Por outro lado, ele está lendo muito, lendo romances, lendo textos espirituais, ele está lendo agora um livro meu que é O Senhor é meu Pastor, Nada me Falta, o comentário é o Salmo 23, e ele está muito impactado com a força desse Salmo. Eu deixei outros livros sobre espiritualidade, ele quer aprofundar a questão da espiritualidade, não no sentido das religiões, mas no sentido do profundo do ser humano, que questiona o sentido da vida, do universo, qual é o significado de ele estar preso ali, deve ter um designio maior que transcende a ele e a nós. Então é alguém que já está aprofundando a sua própria trajetória e colocando-a num nível maior, que não se reduz a brigas jurídicas e a questão de prendê-lo ou soltá-lo, isso é uma passagem como Gandhi, que foi preso mais de 30 vezes, como Mandela, que viveu 23 anos preso, e somos grandes líderes das políticas mundiais, em benefício da humanidade, da humanização dos seres humanos.